Para trabalharmos com splines no 3MAX, você vá em shapes, clique em line, vamos selecionar a viewport, topo, antes disso vamos em line novamente, clique, clique seco com o botão esquerdo, solte, se você pressionar o botão esquerdo perceba que será feita uma curva, essa curva está sendo feita porque está marcada a opção Bézier, se você marcar a opção Corner, mesmo que você pressione o botão esquerdo, não fará curvas, se você marcar a opção Smooth, suavizará a sua curva, se você segurar o botão esquerdo, Circle, seria o Cycle, Círculos, você seleciona a opção Cycle, clica, arrasta, que você fará um círculo, arco, vamos na visão topo, clique e arraste e solte para fazer um arco, vamos deletar esses objetos, Ngon, clique e arraste para fazer um Ngon, você pode alterar os seus lados, diminuir ou aumentar, aumentar o seu raio, a opção TXT, na sua opção onde está escrito MAX TEXT, você pode escrever o que você quiser, clique e arraste na área de trabalho, perceba na visão top, superior, que foi criado a escrita 3MX com a ferramenta TXT, vamos criar um tipode, por exemplo, da ferramenta, aqui na shapes, na spyline, a section, section, permite você pegar um perfil do objeto selecionado, perceba, levantando um pouco esse shape, que podemos criar um shape, agora do tipode, vamos tirar o tipode, para você visualizar, e foi criado um shape do tipode, com a ferramenta section, o spyline retângulo, você clica e arrasta para fazer um retângulo, a ferramenta, também da mesma maneira, a ferramenta, também da mesma maneira, só que você clica e arrasta e solta para formar uma donut, o shape da donut, o shape da donut, o shape da donut, stars, você clica no botão star para fazer uma estrela, você pode aumentar o número de pontas da estrela, ou diminuir, primeiro selecione a estrela, e aumente o número de pontas, sua distorção, lembrando que esses são os shapes, temos um hélix, na visão frontal, criaremos um hélix, perceba, na visão top, tem duas visões top, vamos deletar os objetos, todos os objetos, vamos pegar o spline, vamos criar outra hélix aqui, perceba, que você clica e arrasta, clica e arrasta novamente, solta, para terminar esse shape, visão frontal, visão topo, visão left, esquerda, vamos no menu mod file, vamos aumentar o número de voltas desse shape, essa hélix, podemos aumentar seu bios, ou diminuir, podemos colocar essas orientações, aumentar o raio, ambos os raios, vamos lá, vamos lá, vamos lá.